Aleluia, 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 Aleluia Semente é de Deus a Palavra, o Cristo é o ser venhador Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco e está no Deus Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus disse à multidão O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra Ele vai dormir e acorda noite e dia E a semente vai germinando e crescendo Mas ele não sabe como isto acontece A terra por si mesma produz o fruto Primeiro aparecem as folhas Depois vem a espiga E por fim, os grãos que enchem a espiga Quando as espigas estão maduras O homem mete logo a foice Porque o tempo da colheita chegou E Jesus continuou Com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostrário Que ao ser semeado na terra É a menor de todas as sementes da terra Quando é semeado, cresce E se torna maior do que todas as hortaliças E estende ramos tão grandes Que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra Jesus anunciava a palavra Usando muitas outras palavras Parábolas como estas Conforme eles podiam compreender E só lhes falava por meio de parábolas Mas quando estava sozinho com os discípulos Explicava tudo Palavra da salvação Palavra da Vossa, Senhor